Música Neste ano teremos eleições para prefeito municipal e vereadores. Para escolher o seu representante, é preciso primeiro saber quais são as atribuições dele. Quando falamos em vereadores, estamos nos referindo aos membros do poder legislativo. Os vereadores são representantes de diferentes segmentos da sociedade. Em São José do Rio Preto, a partir da próxima legislatura, teremos 23 vereadores. Eles serão responsáveis pela criação de projetos, análise e debate de leis municipais. Essas leis criadas pelos vereadores dizem respeito a questões do município, como educação, trânsito, transporte, saúde, segurança, saneamento e alterações no perímetro urbano. Emendas, resoluções e indicações são outros documentos produzidos nos gabinetes. Para isso, os vereadores contam com o trabalho dos assessores, que atuam diariamente no atendimento à população, dentro do gabinete e nas ruas da cidade. Os vereadores têm também o poder e dever de fiscalizar a administração municipal, o cumprimento das leis e a gestão dos recursos públicos, além de aprovar a lei orçamentária anual e as diretrizes orçamentárias. O poder legislativo tem ainda a função de apuração de infrações por parte do prefeito e dos próprios vereadores. O mandato dos vereadores é de quatro anos, sendo possível a reeleição a cada pleito. A eleição para os vereadores é proporcional, de acordo com o Código Eleitoral. Por isso, nem sempre os candidatos mais votados são eleitos. Eles dependem do número de votos total do partido a que estão filiados. Saiba mais sobre as eleições 2024 durante a programação da TV Câmara, o canal do Legislativo. Saiba mais sobre as eleições 2024 durante a programação da TV Câmara, o canal do Legislativo.